O gato tá arrupeado aí, Igor, só. Ó. Peguei, Igor. Ó, é. Vai pra lá, galinha. Vai pra lá, moça. Vai pra lá, casquegomi, não. Ó, arrupeado aí. Cadê a tampa? Tá aqui. Cadê a tampa? Peguei, Igor. Ei, você pega aí. Você que que eu peguei? Ei, mano. Ah, 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 ah. Ih, você pega aí. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. É um cara. Olha aí, pessoal. Chamando a galinha. Eu não sei o que você vai rolar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí